E aí? Não resistam! Abate, abate, tri, elevando o cabelo. Revertendo personalidade, eco online. Circuits adaptativos acionados. Reinhardt. Cinta o peso do martelo! Abate. Cinta o peso do martelo. Revertendo módulo de personalidade. Circuits adaptativos acionados. Roadhog. Vem aqui. Eu vou cair matando. Abate, tri. Revertendo personalidade, eco online. Oi. Circuits adaptativos acionados. Sigma. Ativando a barreira. Universo canta pra mim! Duplicação de personalidade concluída. Circuits adaptativos acionados. Winston. Estou passando. Vou fazer a minha parte. Revertendo módulo de personalidade. Circuits adaptativos acionados. Circuits adaptativos acionados. Wrecking ball. Área ligada. Rolando. Área ligada. Duplicação de personalidade concluída. Universo canta de alí. Circuits adaptativos acionados. Círcuitos adaptativos acionados. Zarya. Agon. Podotóvilos ti. Barreira ativada. Revertendo módulo de personalidade. Agon. Podotóvilosti. Barreira ativada. Revertendo módulo de personalidade. Abate duplo Revetendo personalidade, F online Circuitos adaptativos acionados Bastion Configuração de tanque ativada Abate duplo Revetendo módulo de personalidade Circuitos adaptativos acionados Doomfist Carregando Ganso ascendente Impacto meteoro Abate duplo Duplicação de personalidade concluída Circuitos adaptativos acionados Genji Abate duplo Receba o nome do Deus, Dragão! Abate, abate, triplo Revertendo módulo de personalidade Circuitos adaptativos acionados Hanzo Hanzo Abate duplo Yugao HD Kyokura Abate duplo Yugao HD Kyokura Abate duplo Yugao HD Kyokura Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Abate duplo Revetendo módulo de personalidade Circuitos adaptativos acionados McCree May A gente tem que aprender Hora de acertar as contas Abate duplo Abate triplo Limpando Revetendo personalidade Eco online Circuitos adaptativos acionados Circuitos adaptativos acionados May Mandeu! Puxa! Tchau! Abate duplo Abate duplo Abate triplo Abrindo caminho Revertendo módulo de personalidade Circuitos adaptativos acionados Farah Farah Alguém pediu suporte aéreo? A justiça vem de cima! Abate duplo Asegurando a área Revertendo personalidade Eco online E aí? Circuitos adaptativos acionados Reaper Abate duplo Duplicação de personalidade concluída Circuitos adaptativos acionados Soldado 76 Abate duplo Você está na minha mira Abate duplo Abate duplo Abate triplo Abrindo caminho Circuitos adaptativos acionados Sombra Apagando as luzes Procurando ele Abate duplo Revertendo módulo de personalidade Abate duplo Circuitos adaptativos acionados Circuitos adaptativos acionados Circuitos adaptativos acionados Circuitos adaptativos acionados Symetra Defesas em posição Apagando as luzes Abate duplo Duplo Núcleo Núcleo Sobrecarregando Abate triplo Mas a situação está sob a duplicação de personalidade concluída Circuitos Adaptativos Acionados Tracer Eliminar Ineficiências Maximizar Rude Abate Duplo Seu Tempo Acabou Abate Duplo Revertendo o Módulo de Personalidade Circuitos Adaptativos Acionados Riddle Maker Abate Duplo Ninguém Se Esconde Da Minha Mirra Abate Duplo Revertendo Personalidade Eco Online Circuitos Adaptativos Acionados Ana Cura Melhorada Bons Sonhos Você Está Energizado Vá Para O Combate Isso Vai Ajudar Revertendo o Módulo de Personalidade Circuitos Adaptativos Acionados Matiste Abate Duplo Acionando Matiste Abate Duplicação De Personalidade Concluída Circuitos Adaptativos Acionados Brigitta Venham A Mim Venham A Mim Revertendo Personalidade Eco Online Circuitos Adaptativos Circuitos Adaptativos Acionados Circuitos Adaptativos Acionados Lucio Eu Gosto Dessa Música Abate Duplo Abate Duplo Vamos Colachar Abate Duplo Abate Duplo Revertendo o Módulo de Personalidade Circuitos Adaptativos Acionados Mercy Deixe Deixe Eu Te Curar Deixe Eu Te Curar Heróis Nunca Moram Duplicação De Personalidade Concluída Circuitos Adaptativos Acionados Duplicação De Personalidade Concluída Submeta-se A Minha Vontade Submeta-se A Minha Vontade Submeta-se A Minha Vontade Revertendo o Módulo de Personalidade Circuitos Adaptativos Acionados Circuitos Adaptativos Acionados Zeniata Vou Fazer A Minha Vontade Abate Duplo Sinta A Tranquilidade Revertendo Personalidade Eco Online Muito Obrigada Muito Obrigada